Os irmãos viram o momento em que a mulher foi agredida pelo companheiro. Uma ligação para a polícia mudou um fim que poderia ser trágico dessa história. Olha aqui na reportagem. Foi aqui do Jardim Novo Mundo que partiu a ligação desesperada desse menino de 12 anos. Capitão Túlio, esse menino salvou a vida da mãe dele. Positivo, Guilherme. Salvou a vida da mãe, inclusive dos irmãos que assistiam toda a cena. Ele foi para fora da casa, conseguiu acionar o 190 e chamou as viaturas da polícia militar. Ele chegou alcoolizado e em desentendimentos com a esposa, ele partiu para a agressão e agrediu covardemente a mesma. Essas imagens feitas pela polícia mostram o suspeito logo depois de ter sido preso. O padrasto que foi que agrediu a mãe não estava no local. Ele foi detido algumas ruas abaixo, apresentou resistência, inclusive no momento da sua detenção. Porém, foi detido pelos nossos policiais e encaminhado para a Deandre, delegacia da mulher. A mãe, a mãe da criança, foi encaminhada para o UPA do Jardim Novo Mundo, onde recebeu atendimento médico.